Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução, sou Moisés Azagui, o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade, e o tema de hoje é como lidar com pessoas difíceis, aí a gente vai entender melhor, porque isso é relacionamento, as pessoas se relacionam, algumas tem mais dificuldade, outras menos dificuldade, e o que faz acontecer na relação, um trânsito de comunicação com ruído, é exatamente o contexto emocional de cada um, eu sempre estou falando de contexto emocional, porque nós nesse momento, nesse mundo, somos pessoas que trazem cargas das relações que tiveram desde a infância, então isso aí vai ser importante a gente entender, eu costumo fazer o seguinte, isso eu já fiz há muito tempo, quando eu dava curso sobre assertividade nos relacionamentos, eu falava sobre as características primordiais do ser humano na relação com o outro, a característica passiva, a característica agressiva e a característica assertiva, que eu vou dar uma explicação breve sobre isso aqui, para a gente começar a entender porque algumas coisas não funcionam na nossa vida, por exemplo, na nossa vida profissional, nós vamos ter dificuldades com o chefe, vamos ter dificuldade com os colegas de trabalho, na relação afetiva, o casal, por exemplo, às vezes tem muita dificuldade na relação e isso precisa ser entendido, porque mesmo na nossa família de origem vão acontecer dificuldades, na relação social vão acontecer dificuldades, né, então eu coloquei essas três características, passivo, agressivo e assertivo, o que que é a pessoa passiva? A pessoa passiva, aliás eu dou sempre um exemplo, né, porque quando eu era garotinho e ficava na sala de aula, tinha aqueles alunos que eram o último da carteira, né, e eu tinha um colega, né, que ele além de ser o último, ele se escondia atrás do anterior, então para ninguém achá-lo de jeito nenhum, é óbvio que naquela época eu não saberia, eu não poderia dar uma análise melhor sobre isso, né, mas ele tinha muita dificuldade porque ele era muito passivo, ele não conseguia reagir às situações de uma forma normal, com bom senso, né, ele não tinha aprendido isso ou tinha dificuldades familiares que o levaram a ser assim. Bom, de qualquer forma, esse é um exemplo da pessoa passiva, é aquela pessoa que sempre recua, é aquela pessoa que sempre diz sim para evitar confronto, é a pessoa que não olha nos olhos, né, ela sempre olha para baixo, aliás, esse tipo de pessoa muitas vezes anda com a cabeça baixa, não significa que quem anda com a cabeça baixa é uma pessoa passiva, tá, porque tem pessoas que andam e são pessoas até assertivas, né, eu vou explicar o que é ser assertivo logo na frente, mas é a pessoa que tem muita dificuldade para tomar a iniciativa de alguma coisa, então essa pessoa fica dentro daquele pacote das pessoas passivas. Quando a gente analisa, nós não estamos dizendo que a pessoa é melhor ou pior, nós estamos só citando a característica de personalidade para a pessoa entender e falar puxa, eu estou dentro desse, né, desse modelo de comportamento e já posso pensar como é que eu vou mudar algumas características minhas. Porque quando a gente aprende como a gente é, nós podemos fazer modificações porque sempre é possível fazer as coisas melhores do que elas são. Então, esse seria o tipo de pessoa passiva, né. A pessoa agressiva é aquela que vai invadindo o espaço, né, ela costuma falar alto, coloca o dedo no rosto dos outros, é, quando chega, já chega chegando e fazendo todo o barulho, ocupando o espaço, ela não ouve as pessoas, ela não ouve, você começa a falar, ela fala em cima, né. Isso é uma coisa interessante, né, porque você vê as vezes conversa em que as duas pessoas falam ao mesmo tempo e pode acontecer das duas pessoas serem agressivas, né, mas é o tipo de pessoa que vai atropelando todo mundo. Normalmente, as pessoas que tem essa característica, elas ocupam cargos de chefia, elas aprenderam a invadir o espaço do outro por um motivo que é o mesmo motivo das pessoas passivas. isso do meu ponto de vista, dificuldades emocionais. Dificuldades emocionais são assim, é um bloco de confusão que você carrega dentro de você e você pode reagir passivamente com medo ou reagir agressivamente tentando vencer o seu medo. e nas duas situações, a prática leva a perfeição, né, você treina tanto ser passivo que você age a tua vida dessa forma e acha tudo certo. Ou você treina tanto ser agressivo que você vai atropelando todo mundo, não enxerga ninguém, né, e tá tudo bem. Então, essas duas características, elas existem, né, são características gerais do comportamento humano. Mas tem o tipo também, eu tô pulando porque tem pessoas que são passivas-agressivas, agressivas-passivas, tá, mas que nesse momento aquilo que nós estamos falando não importa muito, né. Nós precisaríamos ter um programa aí de várias horas pra falar mais sobre esse comportamento. Tem a pessoa assertiva, a pessoa assertiva é aquela que escuta, que vê com clareza, que tem tempo emocional e que conversa sempre buscando resolver a questão, né, ou seja, o que circunda ela é uma coisa muito próxima do bom senso, ao invés de querer ter razão. O agressivo sempre quer ter razão, né, o passivo quer ter razão, mas fica com medo, né. Então, no fim das contas, nenhum desses dois, tanto o passivo quanto o agressivo, tem tempo emocional adequado, tá. O tempo emocional é o tempo em que você vivencia a situação enxergando tudo com calma, podendo analisar e fazer um caminho melhor, né. Bom, olha só, partindo daí, né, aliás eu queria até incluir uma coisa assim, porque a pessoa assertiva, ela acaba trabalhando num modelo de relacionamento muito mais saudável. São pessoas que têm menos doenças, né, muito menos doenças. Doenças que eu digo, doenças provocadas pelo contexto emocional, tá. As pessoas tanto agressivas quanto passivas acabam tendo quadros de depressão, de insatisfação, de infelicidade, de mágoa, né. Aí a pessoa tem pulsões e surtos de raiva, de desequilíbrio, variação de humor, né. Esse é um nível de trabalho emocional que é comprometedor para a nossa saúde, né. E aí, a questão que eu coloquei no começo do programa, que é o tema como lidar com pessoas difíceis, né. Bom, imagina um casamento, vamos dar um exemplo prático, né. Normalmente, numa relação, uma pessoa passiva tende a procurar uma pessoa agressiva. E uma pessoa agressiva tende a procurar uma pessoa passiva. É um complemento emocional que é da pior qualidade, né, porque nós não aprendemos de outro jeito, né. Ninguém, quando você nasce, fala assim, ó, vem cá que eu vou te explicar como é que é a vida. E te explica, né, da melhor forma. Não funciona desse jeito, né. Nós nascemos e vamos que vamos, né. O pai, às vezes, não tem nem muita cultura, ou tem características agressivas, ou tem características passivas. A mãe pelo seu lado também. Quer dizer, você vai andando na vida sem uma orientação que pudesse te dar um caminho melhor, né, na relação com as pessoas. E aí, devemos aceitar as pessoas como elas são? Isso aí é uma colocação que quando a gente fala de espiritualidade, né, aí tem aquela coisa, não, nós devemos aceitar as pessoas como elas são, né. É importante. Eu penso que existe um limite para isso, porque a relação humana, quando ela afeta, né, afeta, por exemplo, alguma coisa a ser realizada, aí a gente já tem que tomar posicionamento, e esses posicionamentos, na melhor, na melhor das situações, eles têm que ser assertivos quando a gente tem essa característica, tá. Então, eu falei de um casal, imagina o marido, não vê a esposa, porque ele é agressivo, né, é desorganizado. A esposa que é passiva, porque é o complemento do agressivo, sofre a beça, né, um dos dois vai ficar doente. Normalmente, normalmente, a mulher tem mais resistência emocional do que o homem, normalmente, né, ela é capaz de ter menos problemas e o homem não tem jeito, ele acaba tendo alguma doença, somatizando alguma coisa, né, mas tudo isso pode ser ajustado. Agora, a questão é, devemos aceitar as pessoas como elas são? Nós devemos pensar muito sobre isso, porque cada situação exige um tipo de comportamento, né. Se você está no trabalho e o teu chefe grita com todo mundo, aí vou te perguntar, você acha que você deve aceitar o teu chefe desse jeito? É óbvio que não, né, ele tem que enxergar a ele mesmo e não causar sofrimento às pessoas do departamento. Vai falar, poxa, mas ele é produtivo, ele é trabalhador. Olha, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de relacionamento. E relacionamento, a pessoa pode ser produtiva, pode ser trabalhadora e pode ter bom senso, que é um item fundamental na relação humana, né. Bom senso é fundamental, você tem que tratar as pessoas com respeito, né, senão a pessoa é sempre maltratada por conta de que o agressivo não enxerga o outro, ele sempre tem razão, você não pode nem falar, né. Mas é óbvio que um comportamento assertivo, ele vai ajudar bastante na relação com as pessoas, né. Então, uma pessoa dessas que é mal-humorada, mal-educada, é agressiva, né, é cheia de mágoas, é, e por aí, é fuxiqueira, né, então, é, fuxiqueira, acho que está bem próximo de maledicente. Essa pessoa, é, você precisa revelar pra ela quem ela é, né, isso é uma coisa boa de se fazer, porque a pessoa, por exemplo, é mal-humorada, já chega reclamando de tudo, sem motivo, porque ela precisa descarregar as cargas emocionais que estão ali entulhadas dentro dela, mas você pode apontar, sim, é, com tranquilidade. A relação das pessoas, ela fica melhor quando a gente trabalha sem cargas emocionais, tá. Sem cargas emocionais é assim, quando a gente quer que o nosso ego prevaleça, tem cargas emocionais. Quando a gente quer ter razão, tem cargas emocionais. Quando a gente tem alteração de voz, ou é passivo, ou fala muito baixo, tem cargas emocionais. Isso é pra gente entender, né. Fala, puxa, mas como é não ter cargas emocionais? É você conversar naturalmente, o outro pode ter razão, ou você pode ter razão, mas isso não tem muita importância na relação, porque o mais importante é que se resolva aquilo que se tem que se resolver, né, não importando pra que lado penda a razão, ok? Então, pra chegar no nível de assertividade, onde você conversa com as pessoas, né, é preciso um trabalho interno, é preciso a gente ter conhecimento, né. Talvez a gente não consiga ser a perfeição da assertividade, mas nós podemos chegar bem próximo de ter características assertivas, quando a gente abre o coração da gente, pra entender que nós podemos receber um sim, que vai ser maravilhoso, receber um sim é ótimo, mas podemos receber um não, e esse não também tem que ser maravilhoso pra nós, porque nós não estamos trabalhando pra afirmar o nosso ego, pra afirmar quem nós somos, pra ocupar um espaço, isso nos levaria a uma condição de comportamento agressivo ou passivo, porque o passivo também, muitas vezes, ele tenta afirmar o espaço dele de um jeito ou de outro, né. Então, como é que a gente vai pensar essa relação? Devemos aceitar as pessoas como elas são? Olha, nós devemos respeitar as pessoas, todas as pessoas têm que ser respeitadas, mas é importante que a gente se posicione de forma adequada com uma pessoa que, às vezes, é muito inconveniente na relação com a gente, ou com as outras pessoas que estão à volta, né, não importa. Então, nós temos que saber nos posicionar, sim. E esse posicionamento, que eu sei que muitas vezes nós temos dificuldade de exercê-lo, porque os nossos contextos internos estão tão confusionais, tão embaralhados, que até pra você pedir licença ou falar um bom dia, às vezes, a gente tem dificuldade, se nós tivermos à nossa frente figuras de autoridade que, com a sua potência, né, dentro da gente, deixam a gente com muito medo, né. Nós não conseguimos falar, às vezes. São coisas para serem aprendidas e resolvidas, onde você, na relação com o outro, tem sempre o direito de se posicionar de forma adequada, tá certo? Mas, olha só, daqui a pouco, às 19 horas, venha receber energias com a imposição de mãos no SEC São Paulo e SEC Uberaba. Não perca, tá? E no SEC Jundiaí, nós também temos a imposição de mãos, todo sábado, das 9 às 12 horas. O nosso telefone é 11-5904-2116, 11-5904-2116. Aí você já pergunta direitinho lá como é que você vai chegar, né. Se você estiver em São Paulo, por exemplo, é ali na Travessa da Lins de Vasconcelos, é bem fácil, desce do metrô, desce a Lins e na Pêro Correia. Pêro Correia, 42, o pessoal vai receber você super bem. Quem sabe você também participa da imposição de mãos, que é um trabalho maravilhoso que a gente tem feito através do estudo da espiritualidade, né. Então, isso é ótimo de a gente saber, né. Agora, olha só, nós vamos ter o curso avançado de imposição de mãos. Bom, você sabe o que é imposição de mãos. É o trabalho que a gente efetua com cura através da imposição de mãos, né. E esse trabalho vai ser realizado comigo, né, no Mosteiro São Damião, no mês de abril, tá. Então, você já tem que fazer a sua inscrição. Só que tem um pré-requisito. O pré-requisito é participar do curso de imposição de mãos, módulo 1, para que você entenda como é que funciona tudo isso. Porque o curso avançado, a gente vai falar de coisas que ultrapassam todo esse conhecimento que a gente tem da imposição de mãos, que é praticada por nós mesmos, né, e por todos atualmente, tá. O SEC é um local de pesquisa, né, E, portanto, a gente não para de questionar, perguntar, pesquisar e descobrir, e descobrir não só onde a gente está certo, como descobrir onde a gente está errado, para fazer um caminho cada vez melhor, né. Bom, e depois nós vamos ter o curso intensivo de projeção astral e clarividência, também no Mosteiro São Damião, né. Eu falo Mosteiro São Damião, as pessoas falam, mas como é que é isso, né. Já tem gente querendo se inscrever para morar no mosteiro e tudo mais. Eu acho ótimo, tá. Mas o Mosteiro São Damião é um local que está ainda em fase de construção, né. Nós já temos a estátua de Francisco de Assis, né, que foi a pessoa que reconstruiu o mosteiro na Itália, né. Então, estamos construindo a gruta, né, um lugar bonito, mas isso tudo não tem nada a ver com religião, tem a ver com o exemplo que ele foi, né, de comportamento e de trabalho, né, de esforço, né, e principalmente de verdade, né, porque ele se posicionava sempre isento de si mesmo. E o Mosteiro, que a gente já começou a cavar, já fizemos a demarcação e tudo mais, né, que vai sair também. A Cruz do Mosteiro, já fomos buscar na Itália. Foi uma coisa que nós ficamos muito agradecidos de poder fazer isso, né. A gente tem que agradecer as pessoas que nos ajudam, a todas as pessoas. Nós temos que agradecer a todas as seitas, as religiões, né, as crenças, porque cada um segue um caminho e muitas vezes o caminho que a pessoa segue beneficia muita gente, que é a intenção maior desse nosso mundo, né, que a gente possa beneficiar os nossos semelhantes, não maltratá-los, tá. Aí se você falar, mas a gente pode maltratar, eu vou dizer para você, não, não se deve maltratar ninguém, nem nada, nem pessoas, nem animais, nem plantas, nada desse planeta. Nós temos que cuidar desse planeta porque é a nossa casa, que a gente nem enxerga isso, né. Você trabalha tanto para ter a tua casinha e para ter a casa a gente às vezes destrói um monte de árvore, um monte de coisa que não tem nada a ver. Então vamos cuidar desse mundo porque a gente acha, mas eu vou morrer mesmo, né. Não, não é assim que a gente pensa da vida. Outras pessoas vão continuar, vai ser muito importante que a gente pense em todos, tá. Mas aí, o nosso próximo programa Fora do Corpo vai ser no dia 11, sábado, às 14h30. E o tema, eu vou compartilhar com as pessoas as experiências fora do corpo. Vou contar várias situações de experiências fora do corpo que eu acredito que acrescentem alguma coisa para aqueles que acreditam e aceitam, né, a espiritualidade e esse fenômeno. Se é que a gente pode chamar de fenômeno, para mim é uma coisa muito normal é a gente conseguir sair fora do corpo e realizar experiências espirituais, né. Aí tem mais itens aqui com relação a como lidar com pessoas difíceis. O próximo item que eu teria aqui é de que forma, vou repetir, de que forma se posicionar com autoridades, né. A figura de autoridade para a gente é uma coisa que assusta, né. Ela invade o nosso aparelho psíquico e às vezes imobiliza a pessoa. Então nós temos que aprender a lidar com pessoas que representam figuras de autoridade. Não importa se a pessoa é uma pessoa tranquila, porque às vezes a pessoa é muito tranquila, é fácil de lidar, né. Pessoas mais coerentes, mesmo tendo um cargo, um posto mais elevado, elas tratam todo mundo com muito respeito, né. E assim, sempre bem, né. Que é o ideal do ser humano. Outras, quando tem um cargo, pronto, se enchem do cargo e transbordam um monte de coisas desagradáveis. Em qualquer caso, nós temos que aprender a lidar com figuras de autoridade, porque senão a gente vai sofrer, né. E para aprender isso, é importante que a gente resolva quais são os significados que nós temos dentro de nós com relação a essas figuras, né. Por exemplo, você teve um pai que era muito agressivo ou uma mãe que era agressiva ou você sofreu alguma coisa na infância porque o teu professor gritava com você ou porque um colega que era mais forte também, né, se enchia de autoridade para te agredir. Isso precisa ser entendido porque aí nós vamos poder enxergar com mais tranquilidade tudo aquilo que está à nossa volta e fazer um caminho que vai ser um caminho de felicidade para nós, tá certo? Nós temos que chegar nesse ponto, tá. Então, hoje nós estamos falando um pouco como lidar com pessoas difíceis. Posso retomar isso em um outro momento, né, porque é assim que a gente está trabalhando. Imposição de mãos. Daqui a pouquinho, você vai lá no... Olha, liga para o 5904-2116, fala como é que eu chego aí para receber imposição de mãos, recarregar meu espírito e meu corpo físico de vitalidade para poder ficar muito bem. Então, é no 11-5904-2116, né. Nós temos materiais de estudos, né, que você pode procurar. É só entrar no www.secloja.com.br Nós temos materiais de estudos, temos vídeos, temos livros, né, temos CDs, e aí você ajuda a gente a fazer esse caminho maravilhoso, que é um caminho de esclarecimento e cremos que seja de verdade também, tá. Então, só vou lembrar uma coisa, esse sábado, nas unidades do SEC, venha participar do curso de Imposição de Mãos, módulo 1. Esse sábado, nas unidades do SEC, venha participar do curso de Imposição de Mãos, módulo 1. Tá ok? A gente está fazendo aqui um caminho com você, falando sobre vários assuntos, né. No próximo programa, a gente deve falar sobre como é o pós-morte para quem não acredita em nada. Tá ok? Como é o pós-morte para quem não acredita em nada. Mas só para eu finalizar, é www.secloja.com.br, aí você encontra os nossos materiais e nos ajuda a continuar esse caminho. Obrigado e até o próximo programa. E aí 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 E aí